Música Bendito seja o nome do Elohim Errach de Israel Todo-Poderoso a quem nós podemos confiar Hoje é um shabat muito especial Não apenas porque estamos estudando duas porções Mas também porque o mundo físico nos ensina muito E hoje de manhã nós podemos ter a oportunidade De suplicarmos ao nosso Elohim Todo o perdão que nós precisamos Para que nós possamos celebrar Pes Mas antes de iniciarmos a porção Eu gostaria de dar um aviso Para que ninguém depois venha a dizer que nós não avisamos O jejum de peça inicia-se no dia 3 A partir de meio dia já não pode ter mais fermento dentro de casa Isso é um mandamento É um estatuto perpétuo por todas as gerações Então nós vamos retirar Vamos até meio dia do dia 3 Dia 3 de abril 14 de Nizam Vamos retirar todo o fermento das nossas casas E comer pão sem fermento Matizar Cadê? Não tem nenhuma aqui não? Todos eu creio que conhecem o que é matizar E na tenda de Abraão tem para todos adquirirem Tá bom? Bem Como iniciado pela manhã com a pastora Sandra Essa paraxá é uma paraxá dupla Chamada Vai Aquel e Pekudei Além de finalizarem o livro de Êxodo de Shemot Nomes Ela é também especial porque Ela se encontra dentro do Shabat Mevarerim O que é o Shabat Mevarerim? O Shabat que antecede ao início de um mês O Shabat que antecede ao início de um novo mês Este é o Shabat Mevarerim Ou seja Nós estamos hoje é dia 14 Não é isso? Dia 14 de Março Dia 23 de Adar 14 de Março E 23 de Adar No próximo Shabat Será dia 21 de Março Primeiro dia de Nizam Primeiro mês Quando o Eterno diz assim Este será para vós o primeiro mês Aos dias 14 do primeiro mês Celebrarei Pessa Celebrarás Páscoa Então o Shabat que vem Já é o primeiro dia de Nizam O mês da Páscoa Amém? Nós também estamos dentro de um Shabat Pará O que é o Shabat Pará? É o Shabat da Novilha Vermelha E o que significa este Shabat da Novilha Vermelha? O Shabat da Novilha Vermelha Significa uma preparação Uma expiação Uma purificação Para que eu e você Possamos entrar em Pessa Pessa não é apenas A comemoração festiva Da saída do povo do Egito Pessa não significa apenas Retirar o fermento Das nossas vidas Pessa também significa Julgamento e juízo Julgamento e juízo Mas uma festa de julgamento e de juízo? Sim Quando o Egito ali foi julgado Por violar os preceitos e mandamentos do Eterno Quando o Egito se levantou Para proibir que Israel adorasse o seu Elohim Ele foi julgado ali com a saída de todo o povo do Egito Isso daí significa Páscoa Pessa Queres tu que o juízo de Deus seja estabelecido Contra os nossos inimigos? Celebre Pessa Celebre Pessa com A separação Tirando todo o fermento Que há no meu e no seu coração Amém? Feito esse Esse breve comentário Sobre o Shabat Pará e o Shabat Maverim Nós vamos entrar na nossa porção Nossa porção traz Uma análise De como nos devemos portar Diante da santidade do Todo-Poderoso O que nós devemos fazer Para expiar o pecado nosso E dos nossos pais Vamos ver isso melhor Êxodo 25 Aí nós vamos nos reportar A Parachá Terumá Êxodo 25 Aqui inicia-se o Eterno falando a Moisés Então Então disse o Senhor a Moisés Todo esse diálogo aqui entre Elohim e Moisés Vai até o capítulo 30 35 Que é a nossa Parachá Não é verdade? E o Eterno começa falando aqui a Moisés o seguinte Pega das ofertas voluntárias Daquilo que o povo tem de voluntário no seu coração Para quê? Para quê? Para construir o tabernáculo Segunda coisa Que encontra-se No livro Na porção de Terumá A consagração dos sacerdotes A consagração dos sacerdotes As suas vestimentas A função que ele deveria exercer Terceira A forma sacrifício A forma sacrificial Como que deveria ser feito o sacrifício Realizado o sacrifício Realizado o sacrifício Exercidas pelo sacerdote E por fim A confirmação de um sinal muito importante Depois do povo ter feito o sacrifício Elohim Trudo E os cristãos que teriam É o sacrifício E o sacrifício Vamos ver no versículo, êxodo 31, êxodo 31, versículo 12 a 18, finalizando ali ele diz assim, finalizando a ordem que ele emitiu para Moisés levar ao povo. Nesse primeiro diálogo, era um diálogo de Elohim para com Moisés, depois Moisés iria levar toda essa ordenança e passar para o povo. Aí aqui finaliza, no Shabat, disse mais o eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus shabatotes, os meus sábados, isto é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o eterno que vos santifico, vos santifico. Isso é um sinal de santificação, irmãos. O Shabat é um sinal de santificação, onde o eterno vem e nos santifica. E nos santifica. Aí, o que que acontece? Toda finalidade, toda essa finalidade de construção de um tabernáculo, de ordem sacrificial, de ordem aos sacerdotes, tudo isso tinha uma finalidade. Uma sequência lógica, que não era outra senão estabelecer a presença de Adonai no meio do povo. Era essa a finalidade. Mas o povo vai e interrompe. Interrompe toda essa ordenância de Adonai. Com a realização de um ídolo. Com a feitura, com o estabelecimento de um ídolo, que é o bezerro de ouro. Aí, nós encontramos aqui, no capítulo 32, dizendo assim. Vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão. Aqui, os comentaristas dizem que o coração do povo já estava inclinado à idolatria, desde a época do Egito. E porque não podia ter ali o comando de Moisés, durante aqueles dias, o povo quis fazer um ídolo. O povo sentia necessidade de um ídolo. E aí, levanta-te, aí disse o povo Arão. Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Disse-lhe Arão, tirai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então, todo o povo tirou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Todo esse ouro, iria ser usado, para o tabernáculo. Para o tabernáculo. Mas foi feito para o ídolo. Foi utilizado para o ídolo. Desvio. Muito bem, Léo. Desvio. Desvio. E nós temos procedido da mesma forma. Mas vamos chegar lá. Versículo 4. Arão tomou, Arão os tomou nas suas mãos, e com um buril, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então, eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, a pior coisa, não é a idolatria em si, porque a idolatria é grave. Mas a pior coisa, é você colocar elorrins, como se fosse algo físico, como se fosse um bezerro, como se fosse algo feito pela mão dos homens. Essa é a pior, é, como é que é o termo que é usado? É, vulnera, não é. Ah, esqueci o termo agora. Isso é o pior que pode ocorrer. É o pior que pode ocorrer. E aí, nós podemos entender o quão grave foi este pecado para o povo. Olha o que Elorim chegou a dizer por causa deste pecado. A minha presença não irá mais contigo. A presença de Adonai iria estar no meio do povo. Com a realização do tabernáculo. E aí, ele se tornou odioso. O povo se tornou odioso, como a pastora falou pela manhã. E a ponto de chegar, e Elorim dizer, não, eu não irei mais com vocês. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Porque se eu e você estamos aqui hoje, é pela presença do Todo-Poderoso. É pela sua misericórdia. É pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Porque os inimigos não nos consomem ainda. Porque há uma graça de Elorim sobre nós. Porque há um amor do Todo-Poderoso sobre nós. Não é por nós. Nem pelos nossos feitos. Porque a nossa justiça é como o trapo de imundiça. É como aquele trapo de imundiça, quando a mulher está menstruada. É como aquilo ali, diz a palavra. Somente depois de muito clamor de Moisés. Há tempo. Há tempo. Porque se você deixa, se Moisés ali deixa passar o tempo. Não haveria mais povo nenhum. Não haveria mais. Elorim levantaria outro povo. Não haveria mais. Se ele aceita a proposta. Irmãos. Esta semana. Nós tivemos a presença de uns sacerdotes aqui, né? Vou falar assim, sacerdotes. Por que são sacerdotes? Quatro, né? Quatro sacerdotes. E eles vieram querer conhecer um pouco. da celebração das festas. Da celebração das festas. E nós nos entristecemos muito, né, Leomar? E ao mesmo tempo ficamos muito felizes. Porque nós podemos ver o quanto nós já caminhamos. O quanto o Eterno nos permitiu caminhar, pastor. Nos permitiu, não que nós caminhamos. Mas nos permitiu caminhar. Aquele povo não sabia o que era celebrar Páscoa. A primeira palavra do sacerdote foi, olha, lá na nossa igreja, nós celebramos Natal. Mesmo eu sabendo que Exua não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós celebramos. Cantamos a árvore. A árvore que canta. Celebramos tudo isso porque o povo gosta de celebrar. A festa do milho. Músicas, pagodes evangélicos. Festa do cafona. Festa do cafona. Dentro da igreja. Tudo isso nós ouvimos. Na mesma hora que ele falou isso, me veio a lembrança. Arão. Arão. Quando Arão deveria se levantar e colocar a evidência, a maior função sacerdotal, separar o santo do profano. Separar o santo do profano. E nós, nós hoje, pecamos com Arão. Pecamos com Arão. Eu e você. Eu e você. Com maior responsabilidade. Nós pecamos com Arão. Quando viemos aqui celebrar Púrim. Celebrar Púrim. Púrim. A medida. A forma. Como é celebrada. Como é celebrada. Segundo. Segundo. A tradição humana. Segundo a cultura que é posto. Que é colocado sobre aquela festa. Como se fosse um carnaval. Israel foi envergonhado pela imprensa brasileira. Israel foi envergonhado. Quando celebrou o Púrim com máscaras. Com danças. Como se fosse um carnaval. Púrim não é isso, irmãos. Púrim não é isso. E mais pecador fui eu. Porque em nenhum momento eu me levantei e falei com a pastora. Pastora, isso está errado. Isso está errado. Você sabe por que, irmãos, que eu não fiz? Porque muitas vezes vem o medo a nós. De falarmos que nós somos contrários. Eu pequei diante do Eterno. Nós pecamos. Porque eu permiti. Mesmo sendo tocado pelo Eterno. Que aquilo ali não era certo, pastora. A forma não era certa. E eu permiti. Eu permiti. Como sacerdote, eu tenho que saber separar o que é santo do profano. Não podemos ter aqui dentro desse templo. Uma ordem profana. Nós temos que estabelecer aqui o que é santo. E foi o que Arão pecou. Uma coisa interessante aqui. Quando Arão diz assim. Arão, vendo isso, ele edificou um altar. No versículo 5. É diante do bezerro. E a pregoando diz. Amanhã será festa ao Eterno. Eu ia chegar aí, pastor. Eu ia chegar aí. O que que os ex-rejetas falam sobre isso? Os ex-rejetas falam que Arão. Deixa eu pegar aqui onde eles. Arão agravou com isso. Com esse versículo aí. Com essa forma. Ele agravou a ofensa. A ofensa a Adonai. Adicionando ele mesmo. O altar. O altar. Além de fazer o bezerro de ouro. Ele fez o altar. Para sacrifício peranço. Ele agravou ainda mais a situação. Aí. E ainda deu aquele objeto. Um ar de santidade. Um ar de coisa santa. Que não tinha. Que não tinha. O que eu tenho percebido. Quando o pastor fala. É que. É que. A gente não pode. Deixar. Que o inimigo. Ele quer tomar. Aquilo que a gente já conquistou. Então. A gente não pode deixar. A gente. Eu comorei. Em casa. Não chamava. Falei. Olha. O que eu conquistei. Eu não te dou mais. E vou seguir em frente. Você está querendo retomar aquilo que eu já conquistei. Você não vai retomar aquilo que eu já conquistei. Que é território meu. Conquistado. Eu não darei mais. E. E. O interessante. Que nós estamos. Como nessa virada. Que está fecha. E como nessa virada. Que nós estamos. Deus está querendo nos levar. Para um caminho ainda maior. Então. Por isso. Que está tão difícil para nós. Porque. Ele está mostrando. Para nós. Que a gente. Tem que crescer. Ainda mais. E. E uma. Uma questão importante. É que nós pecamos. Sim. Mas nós pecamos. Tem duas maneiras de pecar. Como a professora falou. E tem na Bíblia. Com dólar e com culpa. Com vontade e sem vontade. Sem querer e querendo. Nós pecamos sem querer. Nós pecamos sem querer. Pela ignorância. Mas não pecamos. De pleno conhecimento. Então é diferente. Mas só que o que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer fazer exatamente. O que aconteceu com Moisés. Quando desceu com o Miserro de ouro. Exatamente. O que que. No meu ver. Quando Moisés desce. E tem um bezerro de ouro. O que que ele faz com as tábuas. Ele quebra as tábuas. Por que. O que que. Aquele simbolismo. Para mim. Ele apresenta. Deus falando. Eu não posso conviver com o pecado. A palavra. E o pecado. Eu e o pecado. Que a palavra. É. Elohim. Vivo. Ele falou. Eu não posso conviver no meio do meio. Por isso que ele quebra as tábuas. Quer dizer. É Elohim falando. Eu não posso conviver com o bezerro de ouro. Eu não posso. E é isso. Que ele está. E é isso o inimigo que está fazendo conosco agora. Porque ele quer nos esfriar. Ele quer falar pra gente. Olha. Vocês não são de nada. Vocês erraram. Vocês são culpados. Só que nós. Só que por isso que ele falou. Que é um crescimento para nós. Porque tanto é que você veio falar agora. Olha o tanto que a gente já caminhou. Quando vieram outras pessoas aqui buscar. Mas graças a Elohim. Que tem pessoas querendo vir buscar. Mas olha o tanto que a gente já andou. Olha o tanto que a gente já caminhou. E por isso que eu falei. O território que a gente já caminhou. Este nós não damos mais para você. Então quer dizer. Eu gostaria de passar essas mensagens. Que eu venho percebendo desde da manhã. Que eu gostaria de conversar. Passar isso para todos. Amém. Eu concordo. Eu concordo plenamente. Mas o que eu gostaria de adicionar ao que você falou. É o seguinte. Muitas vezes. Nós colocamos culpa naquele que não tem culpa. O erro aqui. Não é apenas do inimigo. É nosso. Na nossa natureza humana. E carnal. Quando nós cedemos. Aquilo que não é para ser cedido. Então muitas vezes nós colocamos a culpa no inimigo. Mas nós temos que ter um proceder reto diante de Elohim. Porque só assim nós teremos a presença dele. Só quer falar para a senhora? É. O que eu quero falar. É que a atitude. Não é já. Não é já. A atitude foi correta. Porque dentro da Parachá. Nós. Porque quando o Espírito de Deus ministrou durante a semana. E falou. Aquele versículo de Mateus 13. Quando ele diz. Que foi semeado joio. No meio do trigo. Enquanto os homens dormiam. Veio Satanás. E semeou joio no meio do trigo. Então o que ele estava dizendo. Nós não vigiamos. Foi isso aí. Não é. Jesus disse. Por que não vigiais comigo. Nem uma hora. Então foi uma falta de vigilância. Mas ao mesmo tempo. A misericórdia foi tanto Roberto. Que dentro da Parachá. Corrigimos. É essa a importância. É. Foi o que Moisés fez de imediato. De imediato. Porque se você deixa passar. Se você deixa prolongar. Isso. Preterir. Não. Preterir não. Prolongar o tempo. Aí. Nós não teríamos mais condições. De refazer o que nós. O que nós erramos. Mas. A palavra em Isaías 30. 30. Isaías 30. Então irmãos. Acabando de falar sobre. Os sacerdotes que vieram nos procurar. Então na mesma hora. Que ele falou sobre essas coisas. Que estavam acontecendo dentro da igreja. Eu pude. Eu senti na hora. Veio a palavra na hora a mim. Sobre Arão. Que Arão se deixou levar. Pela vontade. Do coração do povo. Pela vontade do coração do povo. Que o coração do povo. Já era inclinado a idolatria. Desde a época do Egito. Então a mesma forma. Tem procedido a igreja de Exua. Colocando dentro. Lá perto da minha casa. Por exemplo. Chegando próximo ali. Não sei se a senhora já viu. Se o senhor Alberto já viu. Tem uma igreja nova lá. Não sei o que lá. Esperança. Era onde tinha um mercadinho lá. Eles. Apagam a luz no sábado. Para que seja tocado lá. Rock. E as pessoas andam de skate. Dentro do templo. Dentro do templo. Onde a igreja do machia está irmãos. Onde a igreja do machia está. Não somente nossos pais pecaram. Mas nós estamos. Nós estamos incorrendo nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Só a misericórdia do eterno. Só a misericórdia do eterno. E como nós queremos celebrar cordão de peça. Como nós vamos sacrificar peça diante do eterno. Assimilando esses erros. Assimilando o que o Egito tem proposto para nós. Lá em Isaías 30. Deixa eu ir lá. Eu creio que vocês já estão. Isaías 30. Versículo 1 e 2. Diz assim. Ai dos filhos rebeldes. Diz o eterno. Que tomaram conselhos. Mas não de mim. Que se cobriram com uma cobertura. Mas não do meu espírito. Para acrescentarem. Pecado sobre pecado. Que descem ao Egito. Sem me consultar. Para se fortificarem. Com a força de faraó. A força do braço. E para se refugiarem. Na sombra do Egito. Tem misericórdia eterno de nós. Tem misericórdia. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 5 a 17. Vamos ler. E diz-lhes. Assim diz o eterno Elohim. No dia em que escolhi a Israel. Levantei a minha mão. Para a descendência da casa de Jacó. E me dei a conhecer. A eles na terra do Egito. E levantei a minha mão. Para eles dizendo. Eu sou o eterno. Vosso Elohim. Naquele dia. Levantei a minha mão. Para eles. Jurando tirá-los da terra do Egito. Da escravidão. Para uma terra que tinha previsto para eles. A qual manava leite e mel. E é a glória de todas as terras. Então lhes disse. Cada um lance de si as abominações dos seus olhos. Os ídolos que estão nos seus olhos. E não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o eterno. Vosso Elohim. Mas rebelaram-se contra mim. E não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos. Nem deixava os ídolos do Egito. Leem comigo. Então eu disse. Que derramaria sobre eles o meu furor. Para cumprir a minha ira contra eles. No meio da terra do Egito. O que fiz, porém. Foi por amor do meu nome. Espera um pouquinho. O que fiz. Elohim falando. O que eu fiz. Foi por amor do meu nome. O que Elohim faz hoje comigo e com você. É por amor do nome dele. Meus irmãos. Se estamos vivos aqui hoje. É por amor do nome dele. É porque ele guarda um remanescente. Para fazer que a sua obra permaneça. É por isso que Exua fala. Mas Senhor. Eu profetizei em teu nome. Falei em línguas. Curei. Exerci os dons. E Exua fala. Aparte-te de mim. Que eu não vos conheço. Você quer ser assim? Você quer ouvir isso? Do rei? Aparte-te de mim. Que eu não vos conheço. Vamos continuar. Aonde que eu parei? Nove. Tirei-os da terra do Egito. E os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos. E lhes mostrei os meus juízos. Os quais cumprindo os homens. Viverá por eles. Também lhes deis os meus chabatotes. Para que servissem de sinal entre mim e eles. Para que soubessem que eu sou o eterno que os santifica. O profeta está aqui repetindo o que Elorrins estava falando ali para Moisés. Reconheça povo. Que sou eu que vos santifico. Versículo 30. Diz assim. Portanto, diz a casa de Israel. Assim diz o eterno Elorrins. Acaso vós vos contaminais a vós mesmos a maneira de vossos pais? E vos prostituís com as suas abominações? Versículo 36. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco. Diz o eterno Elorrins. Assim como o povo entrou em juízo com o povo. Ele entrará em juízo hoje conosco. Para que seja estabelecida a tua vontade. Para que sejam cumpridos os teus mandamentos. Aquilo que foi estabelecido por ele aos nossos pais. Versículo 38. Diz assim. Separarei dentre vós os rebeldes e os que estrangrem grandidinho contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou eterno. Misericórdia é terra. Tenha misericórdia. Retornar é um privilégio. É isso mesmo pastora. Retornar é um privilégio. Não fomos nós que escolhemos Elorrins. Foi Elorrins que escolheu a nós. Amém. Por isso Adonai diz o seguinte. Adonai diz o seguinte. Porque assim está escrito. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do eterno. Ele também te rejeitou a ti para que não seja aceito. Samuel estava falando isso para Saul. Quando Saul não cumpriu aquilo que foi dito por Elorrins. Meus irmãos. Quando nós observamos essas passagens. Nós observamos que nós temos cometido os mesmos pecados. Quando muitas vezes não procedemos em conformidade com aquilo que Elorrins tem colocado para nós. E isso acontece todos os dias. É por isso que eu e você precisamos espiar os nossos pecados. Todos os dias. Quando fez Jó. Quando fez Jó. Que ele sacrificava pelos seus filhos. Porque os seus filhos podiam ter pecado contra Elorrins. Podiam ter pecado contra Elorrins. Mas o que nós visualizamos é que muitos sequer, sequer estão no sacrifício da manhã e da tarde. Quando muitos sequer ignoram isso. Passam por cima disso. Mas dão preferências às suas obras. A força do teu braço. Quando deveríamos estar coesos. Juntos. Unidos. Em um só coração. Pranteando. Chorando. Pelos nossos pecados. Nojo dos nossos pecados. Deveríamos rasgar as nossas vestes. E ter nojo dos nossos pecados. É isso que diz a palavra. Mas não é assim. Não é assim. Precisamos corrigir os nossos erros. O nosso proceder. Para celebrar o Corban de Peça. Corban significa sacrifício. Para que possamos celebrar o sacrifício da Páscoa. Para que possamos celebrar o juízo de Elorrins. Para que possamos celebrar. Mas ora. Celebrar não é uma palavra assim. Voltada a festa. É. Mas celebremos também o juízo de Elorrins. Que para nós é maravilhoso. Para nós é maravilhoso. Quando seguimos os juízos de Elorrins. Nós vivemos em alegria. Em paz. Oi. Oi. Amém, minha irmã. A Daniela está falando que é celebrar a oportunidade. Que o Eterno tem nos dado para a libertação. Amém. Amém. Baru HaShem. Mas hoje nós vivemos o que diz Esdras 6.21. Vamos lá. Esdras 6.21. Eu já estou finalizando. Esdras 6.21. Esdras 6.21. Vamos ler do versículo 19 ao 22. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Esdras 6.21. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Como se fossem um só. Como se fossem um só. Olha só, irmãos. Como se fossem um só. Um só. Homem. Temos feito isso? Um só. 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 Tinha se apartado de que, irmãos? Das nações. Estavam retornando. Retornando. Estavam retornando para Jerusalém. Eu me entristeço quando eu vejo isso daqui porque às vezes a gente não procede dessa forma. Nem eu, nem você. A gente tenta camuflar a situação. Camuflar. Maquiá-la. Maquiá-la a situação. 22. Celebraram a festa dos Pães Asmos por sete dias com alegria, porque o Eterno os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Síria em favor deles para ajudá-los na obra da casa de Elohim. O Elohim de Israel. Ele é cristão tecido. Cristão tecido. E veja que Elohim, eu estava passando até deixando de ler isso. Elohim, lá em Isaías 10. Olha que coisa, irmãos. Isaías 10. Isaías 10. Fala aqui. O juízo de Elohim sobre a Síria. E aqui em Esras, o Eterno tinha movido o coração do rei da Síria. Em favor do povo. Em favor do povo. Mas aqui nós estamos, vamos ver, o juízo estabelecido sobre a Síria. A Síria. Olha como se começa a profecia. Ai da Síria, a vara da minha ira é o instrumento de Elohim, irmãos. Elohim tinha a Síria como instrumento dele, para quê? Vamos ver, para quê? Porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Envio contra uma nação hipócrita, para ferir Israel. Para ferir Israel, porque não estavam unidos, uníssonos aos mandamentos do Eterno. Porque os sacerdotes estavam em pecado. E a Síria constituía para Elohim uma vara, um bordão de ferir. Vamos lá no 12. Havendo o Eterno acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração. Antes de falarmos no versículo 12, pastor, nós vamos aprender com essa passagem aqui o seguinte. A Síria se constituía aqui uma vara, um instrumento, para fazer com que o povo de Israel deixasse a idolatria, para que deixasse que o povo de Israel confiasse no braço da Síria, do rei da Síria. Era isso. Para que deixasse de confiar no braço do Egito, no braço de Faraó. Era esse o instrumento na mão dos homens. Mas o que a Síria fez? O que a Síria fez? Se ensoberbeceu. Cresceu. Se tornou a poderosa. Olha só o que está dizendo. Mas ela, versículo 7. Mas ela não, quem? Ela quem? A Síria. Mas a Síria não pensa assim. Nem o seu coração assim o imagina. Antes no seu coração intenta destruir e desragar, não poucas nações. Elorim tinha ela como instrumento para trazer Israel ao retorno. E não para destruir as nações. E não para destruir o homem vai além. Aí por isso que vem o versículo 12, pastora. Dizendo, havendo o eterno acabado toda a sua obra no monte Ciel. Ou seja, havendo o eterno acabado de ferir o povo. Para retornar. Ferir para retornar. Ele vai fazer com que a Síria, amém, vai corrigir. Então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria. E a pompa da altivez dos seus olhos. Irmãos, não podemos proceder assim. Não podemos. Porque está escrito lá em Romanos, Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 2. Diz assim, Paulo falando à comunidade de Roma. Ou desprezas tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Elohim te leva ao arrependimento. Isaías 30, versículo 18, assim está escrito também. 30, versículo 18. Diz assim, contudo, o eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Pois o eterno é um Elohim de justiça. Em marcha os que nele confiam. Em marcha a congregação reovote. Em marcha se você confia em Adonai. Em marcha. Acorde. Acorde. E sacrifique o corbão de peça. Amém. Que o eterno nos abençoe. Bendito seja o nome do eterno Elohim. Bendito seja o nome do eterno Elohim.